Continua repercutindo muitíssimo a reunião da última segunda-feira do Conselho Deliberativo do Internacional, quando foi literalmente prensado o presidente Colorado. O Internacional não vai cair, mas o Internacional tem que se atentar a todos os detalhes. E quando eu digo o Inter não vai cair, é que é muito difícil, cai um time num ano, no outro ano cai o outro time da mesma cidade, do mesmo estado. É raríssimo isso, à exceção do Rio de Janeiro, onde tem quatro clubes. São Paulo, muito difícil, acho que nunca aconteceu de cair num ano e depois no outro ano cair outro grande. Mas o Inter tem que saber exatamente onde aperta o sapato. Ontem o presidente se manifestou, mas quem tomou as rédeas da reunião foi Arthur Kalefi, que compõe o Conselho de Gestão. O primeiro passo para melhorar os erros é admitir os erros. E o Inter admitiu por intermédio da palavra do Arthur Kalefi, não dá para tangenciar, não dá para brincar com arma de fogo. O Grêmio no ano passado era candidato ao título e caiu para a segunda divisão. Com cereja do bolo de mais de um milhão por mês e tudo. Aliás, sobre o Grêmio viver perigosamente, querer contratar jogadores de um milhão para cima, eu falo no comentário do Grêmio. Mas o Internacional tem que saber, acima de tudo, o tamanho de cacique Medina. Se ele tem as rédeas do grupo, se ele é competente para jogar em mais de um esquema. Ontem o Zé Amarante, que é presidente do Conselho Fiscal, o antigo conselheiro do Internacional, demonstrou toda a sua preocupação pela falta de repertório do Internacional. Eu sou daqueles que gosto da repetição de time, mas sou daqueles também mais antigos ainda, em que os técnicos, no intervalo, mudavam o jogo. Ou trocando um jogador de lado, já mudavam completamente o semblante da partida. Será que o Internacional tem condições de fazer isso? Será que o Internacional tem condições de lutar por uma vaga na Libertadores da América para condizer com o seu tamanho? Ou vai ficar contratando, 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 muitas vezes até sem critério, como contratou Paulo Vítor, Palácios. Ah, mas são jovens, são promissores, são jogadores que darão retorno. Então por que não investe nos jovens promissores que darão retorno da casa? O Estevão, o Tauan Lara, outros que tais, Bernardo, lateral direito, não é possível que joguem menos do que alguns. Não vou criticar a contratação do Wesley Moraes. Centroavante é peça rara. E esse jogador ainda poderá, se estiver afim, tem isso também que tem que avaliar quando contratam um jogador, se estiver muitíssimo afim, ele ainda poderá resolver o problema do Internacional. Urge que o Inter tome todas as rédeas da situação. O Internacional está por contratar, anunciar, se este também quiser, Paulo Autuori como seu coordenador técnico, coordenador de vestiário. Vai ajudar muitíssimo o técnico Cacique Medina. Ele tem muita experiência para dar e vender de São Paulo, de Cruzeiro, de Botafogo, especialmente do Atlético Paranense, onde trabalhou com uma águia, que é o presidente do Atlético Paranense, o Gaúcho Petralha. E lá no Atlético ele levou junto com ele o William Thomas, que aqui nesse espaço, com esse comunicador, você ouviu pela primeira vez a sua existência. Agora todos vêm por mim. Depois eles cornetem, ah, barriga, ah, não sei o que, eu já falei, eu não sou Jesus Cristo. Eu dou quase todas as informações em primeira mão, ou boa parte das informações em primeira mão. E tenho o direito de errar. Agora, se os dirigentes na hora de fechar o negócio fraquejam, ou se alguém passa cachorro para logo ali dizer, ah, pois é, fizemos tudo o que podia, e aí acabou entrando o dinheiro a mais, que evitou que o cara viesse, bom, isso aí eu não posso também resolver. Mas o William Thomas e Paulo Outuori pode ser, sim, a dobradinha para dirigir o futebol do Internacional, junto com o Emílio Papalel Zin, que esse é o diretor, o vice-presidente político. Essa não tem nada a ver com o Internacional, mas de vez em quando eu dou uma pincelada de outros assuntos. Que lindo, que bom, e que tudo dê certo. Minas Gerais, estádio dividido para o clássico cruzeiro e atlético. É uma tentativa. Será que o ser humano tem salvação? Vamos ver, a partir deste jogo aí, atlético e cruzeiro. Será que ainda dá para conviver em paz, em estádios de futebol, meio a meio? Eu não queria estar na pele da polícia de lá. Ou queria estar? Porque daqui a pouco serve de exemplo para todo o país. Pôr a Pet Care na João Valig 2247. Fone 3377-2413. Cirurgias, ortopedia, neurologia, exames, dicas. Dizendo que viu esse anúncio, você ainda ganha um mimo especial. Crestane Pneus, nove lojas para melhor servi-los, dez vezes para pagar. A maior distribuidora multimarcas do sul do país. Ativo você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. KTO. Aposte para se divertir. KTO.com. Dúvidas chama no Insta. KTO Underline Brasil. Mas pela assessoria, contribui com o crescimento sustentável de mais de 90 municípios Brasil afora. Ligue 30950588. Open. Sim, você pode comprar um imóvel. Parcelas a partir de R$ 799. Pode somar rendas. E aí você vai parar de pagar aluguel. 980-488-522. Quando falo somar rendas, é para chegar em uma renda mínima e poder honrar a prestação. Supermercados Avenida. Parabenizando o Shangri-La pelos 30 anos de emancipação política. E você já sabe, né? Automóvel no litoral tem nome e sobrenome. Lá você vai comprar. Tem mais de 150 carros à disposição. Vai comprar o seu carro e já vai sair rodando. Pensou em carro, preza pela qualidade, bom atendimento. Vem para Natocar. Veículos Osório e Shangri-La. Maior e melhor estoque de toda a região. Osório, telefone 366-320-80. Shangri-La, 980-522-080. Mais de 150 carros. A maior do litoral. Chega lá, faz negócio e sai rodando. Ativo. Você na maior atividade sempre. KTO. Faça aposta. Coloca a rest ali. E na próxima aposta ganha 20% de reaplicação. Aquele abraço.